O que foi subindo como um renovo perante Ele E como raiz de uma terra seca Não tinha aparência nem formosura Olhávamos, mas nenhuma beleza via O mais rejeitado dentre os homens Homem de dores que sabe o que é sofrer De quem os homens escondem o rosto E foi desprezado até morrer Certamente Ele tomou sobre si Nossas infernidades E em nossas dores somente você Meu Jesus E nós o reputávamos Por aflito ferido de Deus Oprimido, humilhado, rejeitado Pelo homem Jesus Cristo Quero lhe agradecer por tudo isso Senhor, eu descobri Assim que te conheci Que tu és a razão do meu viver Me conta O que acontece com essas pessoas Que nem por um momento mais Conseguem conhecer O que você sofreu Pra nos salvar Nesse momento Quero implorar Pelas pessoas Que vagam nesse mundo Andando, Senhor Não sabem como é bom Te pertencer Não sabem como é bom Te pertencer Não sabem como é bom Te pertencer G know partido Pelo homem Dima Dima Gλα Dima Dima Guar A CIDADE NO BRASIL